Olha o carcer gato Grava, grava É, não é aquelas coisas né É pra internet, né? Vídeo pra internet isso aqui Só que a bateria já tá, ó Já tá indo pros quiabos já Oi, Drey Onde desliga? É ó Tá, põe a lenta aí na... Põe a tampa Tá lá a bolsinha, tá lá no... Ah, é só girar aqui não É A bolsinha não, é só apertar e encaixar Não é de girar Deixa encaixar É, tá encaixado já, normal Põe lá na bolsa